A seguir, Câmara Jovem. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saibam que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Estamos começando o Câmara Jovem desta semana, que também é o último da temporada. Ah, uma peninha, não é? Para não deixar você tristinho, preparamos um programa especial, com um ar de despedida, mas bem bacana. Separamos os principais temas que trouxemos durante esse ano para você relembrar. Nós fizemos programas com a temática toda voltada para você que é jovem e curte a vida, para você que pensa no amanhã, para você que passa por problemas de convivência com seus pais. Falamos sobre esporte, cultura, saúde. Foram tantos temas bacanas que foi até difícil escolher. Mas está aí para você a retrospectiva do Câmara Jovem. Sem perder mais tempo, vamos começar trazendo um pouco sobre os temas voltados para educação e cultura. Teve aulas para quem prestou o Enem 2016, tem jovens amantes de séries, sagas, HQs, muita música, dança e hip-hop. Confere aí! Música, 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 Música... Estamos no ar com o Câmara Jovem e essa semana estamos recebendo o Wagner e também o Ítalo. Eles que vão conversar conosco sobre séries e sagas. Qual jovem não se viu ansioso para o lançamento de um livro, ou o início de uma série, ou a continuação de uma série? Enfim, qual não se viu na expectativa para ver a conclusão de uma saga ou a conclusão de uma série? Pois é, muitos estão se identificando, outros estão... Ah, não, não dou muita importância, mas com certeza tem muita gente que acompanha pelo menos uma vez na vida alguma série ou alguma saga. E essa semana, esses jovens vão conversar conosco um pouquinho da diferença do que é uma, do que é outra, esse gosto e essa paixão que a juventude tem por esses dois temas. Primeiro, meninos, bem-vindos ao Câmara Jovem. Vou começar. Existe uma diferença entre série e saga? Existe. Basicamente, série é relacionada à televisão, às sequências televisivas, né? Que são... que vêm dos livros e as sagas são as sequências de livros. Além de vocês, nós fomos conversar também com outros jovens que acompanham as séries, as sagas, inclusive até fazem cosplay daquilo que gostam. Vamos ver. A intimidade com personagens das ficções, com o imaginário das histórias em quadrinhos, fez com que este jovem quebrasse duas barreiras. A timidez e a dificuldade que ele tinha de se comunicar com as pessoas, com o mundo. Você acha que a leitura mudou muito? Muda muito, principalmente no vocabulário. Por exemplo, se eu não tivesse entrado nesse mundo RPG e procurado a leitura, eu não estava dando essa entrevista aqui numa boa, entendeu? A onda mais recente que tem chamado a atenção são os livros e filmes vinculados às sagas, que vão desde Harry Potter, passando por Senhor dos Anéis e até Jogos Vorazes. E esse interesse geralmente começa pelos gibis. E aí as famosas histórias em quadrinhos da Marvel e os mangás, que são as histórias japonesas, acabam se tornando uma verdadeira febre entre esses jovens. Essa é a mais recente personagem, retirada por Lilian, das histórias japonesas para a vida real. São os chamados cosplayers, personagens de games, animes e mangás, ou qualquer outro tipo de caracterização que pertence à cultura pop. Normalmente os cosplayers são fãs de personagens que representam e por isso transformam a ficção em realidade. Tanto no mangá quanto nos animes em geral, eu assistia desde pequena, porém eu não entendia o porquê, o que aquilo era. Para mim era desenho e a partir daí eu fui gostando disso, até que eu cresci e me interessei mais, saber mais o que era. E foi onde eu conheci o cosplay, que era você se vestir de algum personagem que você gosta. E ele já está aqui comigo, o Gerard, e vai explicar para a gente o que é a cultura de rua. Qual a definição que a gente traz para isso? A cultura de rua é toda a expressão de arte, artística na rua, que é street art, arte urbana, o grafite, o skate, o basquete, o b-boy, o MC, o DJ. Toda a expressão, lambi-lambi, stick, extenso, toda a expressão de arte urbana e arte de rua. No final o bem vence o mal, no veneno toda a sede, treta a sã general, grito de titânio, pronto para voar, em nada. Para começar, o que é o grafite, diga? O grafite é um dos elementos do hip-hop, é uma expressão artística que vem sendo usada no hip-hop, está sendo usada na rua, em galerias, e é uma forma de expressão mais contemporânea que eu acho que está acontecendo. É o breakdance, que faz parte da cultura do hip-hop, é um dos elementos fundamentais do hip-hop, que ajuda a fortalecer a cultura. Fala um pouquinho para a gente, como é o trabalho do DJ? Então, o trabalho do DJ, ele tanto está ali como na discotecagem, como também está ali na produção da batida, que dentro do universo do hip-hop a gente faz como beat. São rimas que vem na hora, na memória assim, a gente vai construindo a música, né? Como é que pode ver a grota no Câmera Jovem, mandando um recado do improvisado, paraíba na estiga, chega todo enxergado, informação, cultura, dilema para as crianças. Pois é, hoje no programa nós vamos falar sobre dança. Essa que é a terceira arte cênica mais importante, e para conversar aqui comigo, eu tenho a Alessandra Matias, que é professora de dança. No Centro de Referência de Juventude, nós temos dança do ventre, dança flamenca, dança cigana, tribal Brasil, fusões com dança afro. A nossa companhia de dança trabalha todos esses estilos, mais dança contemporânea. Para conversar conosco, eu tenho aqui comigo o Jonathan e o Felipe. Eles dançam break, são b-boys. Jonathan, o que é o break? O break é uma dança que surgiu nos Estados Unidos, entendeu? Nos becos e vielas, onde eles se encontravam, era uma gangue se enfrentando outra, mas não era com o intuito de brigar, entendeu? E sim de dançar. Para falar sobre esse ritmo, que é o swing baiano, eu tenho aqui comigo o Jonas e o Patrício. E o que é que mais chama a atenção das pessoas nesse estilo? É um estilo que é fácil de acompanhar, certo? E o que chama a atenção é essa aí, a animação da galera. Quando a gente passa aquela dança, aquele trabalho da gente, a gente mostra o trabalho e a gente recebe isso aí. Gente, é muito bacana, né? Poder conhecer um pouco mais dessas danças, mas a que a gente traz agora é bem conhecida nossa, principalmente a gente nordestino. Vamos falar sobre o forró, mas é um forró um pouquinho diferente. Quem vai explicar para a gente aqui é o Josué e a Ana Júlia. Que forró é esse que vocês trouxeram para falar para a gente? Forró Jazz. Forró Jazz. É isso aí. Você já parou para pensar quantos talentos musicais da juventude nós temos aqui em João Pessoa? Para conversar com alguns deles, conhecer alguns desses talentos, é que eu vim aqui. E eu vou começar com o Marcelos, que já está aqui no baixo, e também com o Bennett, que está aqui na bateria. Meninos, bem-vindos ao Câmara Jovem. O baixista e também o baterista que deram um show para a gente. E agora a gente vem trazer a música mais para o lado clássico. Nós vamos começar com alguns dos músicos da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Cada programa uma história diferente, um público diferente, e esse mix de talentos e gostos que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Mas continuando com nossa retrospectiva, a juventude é muito eclética. E cada um, dentro de seus estilos, fez nos temas abordados esse punhado de tudo. Teve programa para falar sobre quem dedica o seu tempo para ajudar o próximo. Teve sobre quem pensa em montar sua própria empresa. Teve ainda sobre quem se preocupa com o bem-estar físico. Relembre! E para conversar conosco, eu trouxe dois, dentre tantas pessoas, que fazem esse trabalho de voluntário. Tem aqui comigo a Janaína, que é dos Lutadores em Ação, e também o Tiago, que é do Anjos das Ruas, não é isso? Isso. Pois é, gente. O projeto é o Lutadores em Ação. Nós somos um grupo de pessoas que fazemos um kickboxing em Muay Thai. Nos conhecemos dessa forma, através da Academia Fight Club. E aí, a partir daí, a gente, numa conversa entre amigos, surgiu a ideia de visitarmos um hospital. Na época foi o Hospital Laureano. E nessa ideia de visitar, para conter a relação interpessoal entre eles, surgiu a ideia de não só visitar, como também visitar e arrecadar alimentos, alguma coisa necessária para aquele hospital. E daí surgiu, foi crescendo a ideia. A gente tem menos de um ano, vamos fazer um ano agora em agosto. Mas, graças a Deus, o projeto vem crescendo. A gente está conseguindo abarcar e ajudar muitas pessoas que estão precisando. Estamos no ar com o Câmara Jovem. E hoje, vamos falar sobre os jovens empreendedores. E quem conversa conosco é a Nelly Jane Ricarte, analista do Sebrae. Vai falar tudo sobre este mundo, que os jovens estão se entendendo muito bem na atualidade. Tudo começou como uma brincadeira. Desde muito jovem, Gemima já gostava de costurar. A brincadeira virou minha profissão. Eu precisei de uma bolsa e o maior desafio foi tentar costurar uma bolsa, que eu só fazia costurar pano de prato, né? E aí, está gostando da nossa retrospectiva? Então não sai daí que vamos fazer uma pequena pausa e já já estamos de volta. É rapidinho. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver! Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Gravando! Nos últimos anos, a Câmara Municipal de João Pessoa tem evoluído. E muito! O Sinal da TV Câmara agora é aberto e você pode acompanhar aí de casa o dia-a-dia das nossas vereadoras e vereadores. O portal da Câmara agora está muito mais moderno. E foi criada uma nova plataforma colaborativa. João, mais pessoas. E tudo isso para aumentar a participação popular. E tem mais! A Câmara ganhou um centro cultural e criou a escola legislativa. Isso sem falar da valorização do servidor. Além disso, a Câmara está de casa nova. Um prédio todo reformado e moderno para agilizar os trabalhos. E você sabe como a gente sabe de tudo isso. É porque a gente está lendo ali. Câmara Municipal de João Pessoa. Na casa do povo, toda voz tem vez. E vem aí! Vem aí! A Rádio Câmara FM. Mais um canal de leia interativo. Ligando você ao futuro da nossa cidade. Estamos de volta com o Câmara Jovem Retrospectiva. Relembrando os programas e os mais diversos temas que trouxemos especialmente para você ao longo de 2016. No ano que os anseios por mudanças na estrutura política, com impeachment, lava-jato e investigações de corrupção, fomos ouvir o que os nossos jovens pensam sobre o assunto. E teve discussão sobre cotas também. Depois com a questão da lei das cotas assinada pela presidenta, o que nós passamos a ter? Que todas as universidades públicas, que todos os institutos técnicos, obrigatoriamente, teriam que reservar pelo menos 50% de suas vagas para estudantes cotistas. Então o que nós temos? Nós temos vagas aqui reservadas para estudantes negros e negras, para os portadores de necessidades especiais e para aquele estudante que não declara sua cor, tal quem, mas que é oriundo da escola pública. E na história geral mesmo da produção da ciência, o determinismo biológico entendeu que determinados grupos humanos tinham pré-definições biológicas e aptidões para permear determinadas áreas. Isso permeou a sociedade brasileira, quando disse que o negro seria débil, por conta da sua constituição biológica, e o branco, por sua vez, europeu que veio para cá colonizar, teria a sua propensão para a dominação. E aí, assim, pense agora nesse grupo miscigenado e aí só depois que a gente vai evoluir um pouco mais e vai perceber que essa coisa da raça realmente não existe, que a gente tem a raça humana, isso é verdade, mas que a gente tem etnias, grupos que se diferenciam pelas suas culturas e pela sua maneira de conviver. O jovem de hoje é o protagonista de amanhã, é o adulto que vai estar tomando as decisões, que vão ser os nossos juízes, nossos professores, nossos médicos, e vão ser os agentes principais desse processo. Então, assim, quanto mais cedo eles tiverem esse interesse, eu acho que é proveitoso para todo mundo. A gente cria uma nação mais conscientizada. Eu vejo que o jovem, ele, como se é de esperar, o jovem está na sua formação, da sua opinião. Então, a importância do jovem na política é de suma importância, porque ele tem que criar a sua opinião própria, ele não pode participar do senso comum, porque se cada um tiver sua opinião, vai ter divergência, vai ter debate, vão ver qual é o melhor. Eu concordo, eu sou bastante a favor das manifestações, até porque é o nosso direito político de manifestar o nosso pensamento, mas muitas vezes as pessoas vão, além de entrar na questão que desalida o movimento, que as pessoas, não importando em que posição elas estão defendendo. Nós, como jovens, terceiro ano, estamos concluindo, vamos fazer ENEM, todo aquele método de ensino é um pouco diferenciado em relação às outras séries. E eu acredito muito que os professores, no terceiro ano, eles focam bastante no que anda acontecendo no movimento político. Ao menos temos esperança de um futuro quando vemos jovens com ideais e defesa do coletivo. Mas continuando, os esportes não ficaram de fora. Nós fomos conhecer um esporte radical que leva você às alturas e ainda teve uma experiência incrível com direito a passeio de bicicleta pela cidade. Como é esse esporte? Quem pode praticar? 16 anos até onde puder. Eu tenho aluno de 16 anos e tenho aluno de 60 anos de idade. Para quem quer participar? Quem quer fazer um salto? Como é que faz? Duas formas, tá? Tem pessoas que estão afim de saltar, mas não querem fazer um curso, não querem se meter em um curso, não querem estar afim de ter experiência. Saltar por experiência só? Tem um salto duplo. O saltuto é um profissional, um paraquedro especial para isso, no qual a pessoa vai ter uma experiência. Ela só precisa vir para cá, não precisa de curso, ela só salta. E tem o curso. O curso você vai estar se habilitando a ser um paraquedista, né? Ou começando. Mas vale também com experiência, tá? Sim. Ele vai durar no mínimo 10 horas. E essa questão de o medo manter a segurança é o que faz com que quem está saltando preste atenção onde deve puxar o paraquedas, em que momento deve abrir, a posição correta de ficar, seria isso? O medo, em qualquer situação da vida da gente, é uma situação limite. É um dispositivo do organismo da gente para a gente saber o limite também, né? Sem o medo, você não teria... não teria... não teria... não estaria achando de um prédio, né? Olhava para baixo, não ia ter medo e ia pular, né? Então o medo faz parte dessa historiadora de vida da gente. O paraquedismo, o medo é uma parte do treinamento. Quer dizer, não é que a gente vai deixar de ter medo, não. Vai controlar esse medo. Vai ser uma coisa diferente, tá? Entendo. Quer dizer, o medo vai ser até uma coisa prazerosa, até certo ponto, né? Então a gente tem um limite de abertura, tem um limite de alguma manobra, isso aí que vai reger o medo. O jovem de hoje é o adulto de amanhã. Por isso a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que está muito em pauta, que é o ciclismo. E para conversar conosco, eu tenho aqui o Caio Henrique, ele que é publicitário, mas também é ciclista, usa a bicicleta como seu veículo de transporte e também participa no projeto chamado Bike Anjos, não é isso, Caio? É isso. A gente está desde o início do ano com o projeto Bike Anjo, que a principal atividade dela é a escola Bike Anjo, a Eber, que acontece uma vez por mês, no último domingo do mês, no ponto de 100 réis. e lá a gente tem a oportunidade de ensinar pessoas que não sabem andar de bicicleta a ter essa experiência, né? E nós estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba. O objetivo é sair daqui até a Câmara Municipal de uma pessoa de bicicleta. Detalhe muito importante é obedecer as leis do trânsito. O semáforo está fechado para quem vai, então tem que esperar. E assim a gente chega ao nosso destino final aqui na Rua Rodrigues de Aquino, Centro Cultural da Câmara Municipal de João Pessoa. Para quem não sabe, a Câmara fica na outra via, que é a Rua das Trincheiras. A experiência foi incrível, foi fantástica. Seguindo nossa retrospectiva, não dá para falar de esporte sem falar de saúde, tanto a física como a psicológica. A convivência em casa e o diálogo entre pais e filhos foram uma constância. As cobranças do dia a dia que podem causar o estresse na juventude, sexo e sexualidade, também falamos. Existe estresse na juventude? Já vou logo perguntando. Sim, existe. E ele está presente, principalmente nas pessoas que são muito sobrecarregadas de atividades, que têm uma dificuldade em se adaptar a novas rotinas, uma nova vida. Então, o estresse já começa a surgir daí. Isso passa diretamente também pela questão da escola ou seria só a questão da idade mesmo, as responsabilidades que vão surgindo? Também. Então, a fase escolar, principalmente a do vestibular, é uma pressão muito grande, tanto para o adolescente como também da família, que pressiona este adolescente para que ele passe no vestibular. Então, desde já, ele já começa, diante da pressão, já vem o estresse. E aí, passando ou não no vestibular, se não passa, vem a decepção. E se passa, vem uma nova etapa, que é a parte da faculdade, que é uma situação nova para ele. Estamos no ar com o Câmara Jovem e hoje recebendo a doutora em Psicologia Social, Suime Mendonça Gonçalves. E ela vai conversar conosco sobre os conflitos familiares que podem interferir na vida do adolescente. Os conflitos, eles existem dentro de casa? É comum ter conflito dentro de casa ou é algo que a convivência é que vai fazendo com que fique conflito e não convivência? Não há nada mais natural do que o conflito familiar. Imagina aí, são pessoas vivendo no mesmo local, com pensamentos, sentimentos diferentes. Então, assim, apesar de que são familiares, tem, às vezes, até atitudes muito próximas uns dos outros, mas o conflito é bastante comum. E dependendo do desenvolvimento, da fase que cada filho passa, então a gente tem diferentes conflitos. E os pais têm que olhar muito essa forma de tratar os filhos, porque, assim, diferenças existem, porque são pessoas diferentes. Você também não pode querer enquadrá-los, como numa linha de produção. São seres diferenciados. que vivem no mesmo local. Mas eu tenho que demonstrar em suas individualidades afeto. Então, assim, o afeto tem que ser uma constante. Eu posso brigar, mas eu tenho que deixar claro que, assim, apesar disso, mamãe te ama, papai te ama. Isso é que é fundamental. O que diferencia os termos sexo e sexualidade? Sexo diz respeito ao gênero. Então, eu sou do sexo masculino, você é do sexo feminino. E sexualidade é todo um acompanhamento, todo um somatório do aprendizado, da vivência que o ser humano precisa para viver plenamente a sua sexualidade. E continuando esse nosso papo sobre sexo e sexualidade, quem conversa agora conosco é o Antônio. Ele que vai contar, compartilhar conosco sobre a sua experiência. Antônio, bem-vindo ao Câmara Jovem. Primeiro, você já teve relação sexual? Isso é algo que já aconteceu na sua vida? Sim. E há quanto tempo? A primeira, há 14 anos atrás. O meu pai, ele nunca tocou no assunto. Eu acho que é bem próprio. Bem natural mesmo. Mas a minha mãe, sua mãe alertava para a questão de ficar, de não estar ficando com um e com o outro, porque ela tinha muita questão da valorização da mulher. Então, para ela, uma mulher que fica com um e com o outro, ela não seria valorizada num namoro assim. É um princípio que ela tinha e queria passar para você. Queria passar para mim, exatamente. 15 dias atrás, nós trouxemos um reeducador sexual e ele falou sobre as emoções da juventude na descoberta da sexualidade. Mas aí, choveu de perguntas para a gente, de curiosidades, de jovens querendo aprofundar um pouco mais o assunto. Então, por isso, nós hoje trouxemos aqui a ginecologista Gilka Paiva que vai fazer esse bate-bola aqui conosco através dessas perguntas. Para a gente começar, vamos direto para a primeira pergunta. Masturbação é saudável? É sim, Sra. A masturbação, ela faz parte do desenvolvimento humano, da sexualidade. Então, a gente fala que, primeiro, a descoberta do corpo e aí a descoberta do corpo através da masturbação. E, seguidamente, aí você tem a descoberta do corpo do outro. Então, é natural, é saudável e para meninas e meninos, porque é convencional que seja para os meninos, né? E as meninas também, é uma forma de elas se conhecerem, conhecer suas zonas erógenas e perceberem o prazer ao toque de algumas partes do seu corpo em especial. Bacana, não foi? Esperamos que alguns desses programas tenham ajudado você, seja em convivência enquanto pessoa ou só para relaxar o dia a dia estressante. A você que está sempre conosco, o nosso muito obrigado, você ainda pode rever todos esses programas na íntegra nas nossas redes sociais, no YouTube e o Facebook, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha. Que 2017 seja cheio de vida e conquistas. Muita paz a todos, até a próxima temporada. e a próxima temporada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto